O Tribunal Superior Eleitoral fez uma atualização no aplicativo E-Título, que permite aos eleitores justificarem sua ausência pelos smartphones e tablets. Baixe o aplicativo na Play Store. A gente pede que o eleitor baixe esse aplicativo e justifique o seu voto através desse aplicativo para que deixe os locais de votação, enfim, para aquelas pessoas que realmente vão votar. Preencha todos os campos com seus dados. No espaço Tipo de Documento, selecione Título de Eleitor. O app vai gerar três campos de perguntas, pedindo seus dados cadastrais para confirmar sua identidade. Caso erre algum, será gerado outro campo com perguntas diferentes das que você errou. Após passar pelas perguntas, defina uma senha e confirme. Depois de completar esses passos, você vai estar com seu E-Título habilitado e terá acesso a documentos como a certidão de quitação eleitoral e também justificar seu voto via aplicativo. Para justificar usando o E-Título, na tela principal do aplicativo, selecione o campo Mais Opções. Marque a opção Justificativa de Ausência. Selecione o período eleitoral que deseja justificar. Depois preencha o campo com sua justificativa e o campo seguinte com o seu e-mail. A opção de Justificativa de Ausência será liberada somente no dia da votação. O E-Título funciona como uma versão digital do título de eleitor. Inclusive, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores usem o aplicativo para justificar o voto. O eleitor que não estiver na sua sessão de votação, não estiver na sua zona, estiver em zona diferente, precisa justificar o voto, a gente aconselha, a gente pede que esse eleitor não vá até o local de votação até para que a gente evite a aglomeração de pessoas mesmo. Quem não fazer a Justificativa no dia da eleição tem dois meses para justificar sua ausência às urnas. Ele se dirige até o cartório eleitoral e faz a Justificativa do porquê que ele não conseguiu votar no dia das eleições. E daí vai para o juiz analisar se é uma Justificativa plausível ou não. O bom de justificar no dia da eleição é que o eleitor não precisa se explicar. Ele só fala, não vou votar e está justificado o voto. Agora, a partir do momento que ele deixa para depois, ele vai ter que justificar isso, ele vai ter que comprovar a impossibilidade. De acordo com o TSE, quem não votou nem justificar sua ausência em até 60 dias após a eleição precisa pagar uma multa, que é de R$ 3,51 cada turno de ausência.